Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E é o seguinte, né? Estamos de volta aqui na Master Liga de PS2 e vamos dar continuidade a nossa série, beleza? Eu queria mandar um salve pro Bruno Kaique, o GamerZ, Pio Wayne, Denner Farias, Miguel Miller, Maximiliano Petrov, Rádio Elbe Neves, Johnny, Ítalo Silva, Caracol Raivoso, João Vitor Moreira, Lucas Ismael e João Pedro. Se você quiser salve, mano, se inscreve no canal, dê aquele like, me ajuda bastante. Se você quiser me seguir no Instagram, sai tudo aí na descrição também, ou pesquisa lá, Samuel Cadete, tudo juntinho, beleza? E deixa nos comentários, mano. Quero salve que eu mando no próximo vídeo, beleza? Bom, vamos lá então, galera, continuar aqui nossa luta pela liderança ali no G4, né, lembra? No último jogo que tivemos essa partida contra o Arsenal, não conseguimos vencer por 2x0. Uma vitória muito heróica, mano, se não passar ele na tabela, né? Agora falta ali o Liverpool e ainda o Arsenal, não conseguimos passar ele, mas descemos bastante, né? A quantidade de pontos dele relacionada à diferença entre nós e ele. Bom, vamos enfrentar o Everton agora pra acabar agora com o primeiro turno. Vamos enfrentar aí o Manchester United pela FBA Cup também. Vai ser um grande jogo, mata-mata, quem ganhar, ganhou, quem perdeu, já era, chorou. E tem um jogo contra o Fulham também, beleza? No próximo vídeo tem Chelsea, Cardiff City e Brighton. Bom, vamos lá então, destaque para o Manchester United de hoje. Vamos tentar encerrar esse primeiro turno passando o Arsenal, vamos torcer, né? Pra eles perderem, porque não depende só da gente. Infelizmente, quando você tá aí embaixo na tabela, é assim que funcionam as coisas, né? Bom, vamos lá então, mano. Ih, torcinho em goleiro. Ah, tem o Mulder, né? Cara, vai ser a primeira vez que eu vou jogar sem o Rui Patrício, eu acho. Em 19 rodadas. Escalar o time aqui quando voltar, estamos no jogo. Beleza, vamos lá então, jogo contra o Everton pra gente fechar esse primeiro turno. Pessoal, vamos, desce mano na rodada. E o Wilson está aí, ó. Saudade, mano. Vamos lá então. Faz um tempinho já também que eu não jogo Master League, né? Porque na outra vez que eu gravei, não foi exatamente no dia que eu gravei. Postei o vídeo, não foi exatamente no dia que eu gravei, né? Então, faz um tempinho. Bora lá então, galera. Eu também vou ter mais frequência nessa série também. Ela tá bem legal, né? Vamos lá. Um ramo de cabeça dali mesmo. Não deu muito certo, não. Olha, o King. Contra-ataque completamente livre. Olha, o Seu tirou o banheiro pra dançar. Nossa, mano. É, nossa, mesmo assim. Caraca, a bola tá atrás e voltou. Pra fora, mano. Olha, o rifle de cabeça. Nunca vai, mano. Volteu pro Roman. Então vai, João Moutinho. Tentou achar uma brecha ali, mas é escanteio de novo. Vamos lá, mano. Por enquanto, só dá nóis. Normal, né? Olha o Roman fora da área. Ah, tô colocado no meio do gol. Achei que tira ele no cantinho, mano. Galera, o Everton deixa muito a desejar nas águas, velho. Se passar de um só, maluquinho, já era. Ah, velho. É a segunda contra-ataque já que a gente tem, assim. Se passar do meio campo, as águas deles é muito adiantada, né? Se tivesse a... Se passar de um só, já era. Um buraco ali na zaga. É certeza que no mínimo a gente vai parar na área. O João Moutinho bateu! O João Moutinho tá muito apresentável hoje, hein? Tô gostando de vitóriação dele, velho. Vem aparecendo ali, igual no início, velho. No início era muito assim, cara. Eita, confusão danada. Pô, ainda o Wilfred. King de esquerda! Tá lá dentro, mano! Um ângulo pancadaço. Não, a maioria aí do jogo que ele faz é de esquerda, tá ligado? Impressiona mais. Tá aí, mano. 1x0. King... O Everton de cabeça é de esquerda, mano. Tá aí, mano. 1x0 em cima do Everton. Olha só. Bobeada, mano. Caraca, eu dei mole também. Aff, velho. O que é, mano? Sempre tô subindo. Como assim, cara? Olha só. Fui driblar pra quê, velho? Achei que ia dar boa ali pra mim. Nossa, o pior que é que eu mando a máquina direta lá fazer isso no mostrolato e eu acabei fazendo isso. Tá aí, mano. 1x1. Os caras chegando de cabeça. Quase viraram o jogo, o Bernard, velho. Essa, sim, bala direta. Eu esqueci que o Bernard tava jogando aí no Everton. Olha só. Olha só. Quase. Acho que o Richardson também tá aí, né, mano? A área! Os caras chegando de cabeça. Então, vamos lá. Ainda é nóis. Ruben. Usou. Quem encabeceou pra trás, velho. Tá bom, bota sobre o Stevenson. Agora é gol, hein? Agora é gol, hein? Sobou pro Zero. Inacreditável. Futebol clube, cara. Olha isso. O Zero sozinho, galera. Perdeu esse gol. Sozinho não tava, né? Mas mesmo assim, cara. Exagerou muito na força ali, velho. Ó, o Wilfred vai arriscar ele mesmo de esquerda. Pancadaça! O goleiro não segurou. Conseguiu fazer defesa. O Zero fez o belo dele e bateu pro gol colocado! Meu Deus, que jogada, velho. Olha só. O Zagueiro teve uma oportunidade e não tinha aproveitado. Virou o zagueiro ali no contrapeto. Entrou, bateu pro gol colocado. E não foi, mano. Os caras chegando. Dominou. E andou o que fez o carrinho. O goleiro! Boa defesa, mano. A bola quase entrou. O goleiro garantiu que essa bola não ia entrar, hein? Olha só. Dinheiro. E de Barcelona. Cortando o Stevenson ali. Ó, o Bernal subindo. Nossa, se ele batesse antes. Provavelmente seria, né? Mas... Virou de novo e deu mal. O cara chegando de novo. E se senta que torceu. Passou muito perto, velho. Claro que fez o gol deles. Cabeciou agora, novamente. Mano, o cabeceiro dele é quase letal, né, cara? O segundo cabeceiro, já que passou assim do lado, vindo do gol. E a finalização dele, o aproveitamento é muito bom. Ó, o Stevenson subiu, bateu pro gol. Sempre reto, mano. Mica. Bate pro gol, mano. Esse chute raramente vão pro gol. Ó, o Stevenson subiu bonito. Saiu de mais um, tocou pro King. Bateu em cima da zada, velho. Tenta tirar, nossa, quase. Impedido? Nada. Deve colgar o balão aqui, hein? Dinheiro tá bem hoje, hein? Alunçou ali pro Bernard. Sempre reto o sul, Roman. Boa, Roman. Não conseguiu tirar, mas atrapalhou ali. Boa, Roman, de novo. Ó, sobrado pro Schneider, hein? Vai cruzar. De novo o cabeceiro, Bernard. Caraca, o cabeceiro do Vimalogo é muito bom, velho. Foi um grande centro. Esse é o pequenininho. Ele sobe, hein, cara. Ele sobe. Ó, o Sevis apareceu bem. Vai arragar o Assis ali mesmo. No meio do gol. Bateu mal. Nossa, que passe pro Senk Tonsun. Tentou a virada, Bernard. Caraca, eu acho que esse é o jogo que a gente mais tá sofrendo ataque, velho. Nenhum jogo a gente sofreu tanto ataque assim, cara. De fato, ele joga de uma forma diferente, né? Tá saindo zero aí, já tá cansadaço. Desde o primeiro tempo, né? Então resolvi poupar ele aí. Pra entrar no Marseille. O Wilfred bateu pro gol! Como elemento surpresa, mano! Apareceu quando não tava aparecendo muito no jogo. E resolveu colocar lá no fundo do gol. Olha só a torcedora do Everton, mano. Toda calada. Tava confiando no time até agora que poderia virar esse resultado, mas não, mano. Esqueceram que o melhor camisa 10 da Inglaterra tá aqui, velho. Tá aqui! E tá lá. 2x1. Estamos de volta à liderança do placar. Wilfred Bonin, mano. Esquerda. 2x1. Olha só o cruzamento. Os caras chegando! Não acredito de novo esse cara! Senktosun, velho! Que jogo é esse? Que jogo é esse, velho? E tá aí, galera. 2x2. Um empate no finalzinho. O Senktosun. Cruzamento do Walcott. Tirou o zagueiro pra dançar ali, ó. Rubens também, lateral esquerdo. Um ótimo cruzamento, velho. Agora acertaram o cabeceio, hein. Não deu pro goleiro. Se fosse o Rio Patrícia, eu te pegaria, hein. E tá aí, mano. 2x2. Olha aí, eu vejo a... Apareceu de novo, bateu pro gol! Nossa, se faz, velho. Se faz, cara. Ah, tinha o Halsey passando aqui. Nem vi, cara. Passar pro King ali também. Ups, grila, hein. Mólico ali agora. O Stevenson subiu. Vai bater pro gol, salve pro Wilfred. Nossa, deu-do nervoso, cara. Vai bater pro gol de primeira ali com... Primeira não, mas... Rapidamente pro Stevenson, só que deu-do nervoso, cara. Tá bom, mano. Olha só que jogo, velho. A gente fez 31 e fizeram o 33. Aí depois que fizemos o 82 e eles fizeram o 86, velho. Empataram rapidamente, né. E esse gol aí que não foi, mano, do King? Que jogaça, hein. Bom, vamos ver agora com o Arsenal reagiu, nossa. Eles distanciou bastante agora da gente. E o Liverpool também venceu. Acho que a gente agora vai cair de posição, se bobear, né. Tem um Tottenham atrás da gente. Eles ganharam. Do Chelsea por 2x1. Complicou, hein, galera. O Manchester United vamos nos fratelizar agora pela FA Cup, né. Acabou vencendo o Crystal Palace por 3x0. A gente negativou muito nessa rodada, cara. Galera, fase de negociações. Agora o Everton tá querendo o Stevenson, mano. Olha só. O Everton tá querendo o Stevenson por 1 milhão. Não, não, o Everton não, o Napoli, velho. Por 1 milhão e 390 milhões, né. Acho que não vale a pena, não. Porque o Stevenson é o futuro do time, velho. Então, nem ferrando que eu vou acabar com o meu lado direito lá, né. Só por causa de 1 milhão e 390 mil. Podem comprar outros jogadores aí, mas o Stevenson não, velho. Bom, permanecemos ainda na terceira posição. Isso é bom. Cara, eu peço muito perdão, galera. Que eu esqueci de pegar a sugestão de vocês lá, velho. Olha lá, a gente tá aqui... A gente tá aqui em 5 milhão de salário, então... E eu nem tenho popularidade pra comprar ele, velho. Ou seja, vai demorar muito pra gente comprar um jogador desse nível, né. Enquanto isso, a gente vai comprar uns jogadores ralé mesmo, né. É, eu tentei comprar aqui alguns jogadores, né. E, de fato, popularidade não tá deixando, né. Então, a única forma aí de comprar jogadores aqui do Outros, né. Ou jogadores, mesmo que realmente não são conhecidos. Tentei até o Carrasco aqui, mas a popularidade dele dá. Porém, dinheiro não dá. Nós temos 10 milhões e de custa 12, tá ligado. Então, tá complicado. Cara, eu joguei aqui por habilidade, né. Jogadores em ordem, por habilidade de velocidade. E tô vendo alguns aqui, velho. Tinha o Bola Ciena, a Gatoma aqui também, ó. A popularidade da equipe realmente tá muito baixa ainda pra comprar jogadores de alto nível, né. Então, eu tô vendo alguns jogadores aqui. Têm habilidade e não têm popularidade, tá ligado. Quando a gente ganhar a liga e ganhar mais dinheiro, a gente vai tentar contratar alguém, né. Nossa popularidade vai aumentar bastante. Então, vai ter como a gente contratar mais jogadores. Infelizmente, é assim, cara. Sempre peço pra vocês sugestionarem pra gente comprar alguém, mas infelizmente nunca dá pra comprar. Bom, vamos lá então, galera. Vamos jogar agora contra o Manchester United. O jogo mais aguardado aí da temporada. Até agora, né. E vamos lá, mata-mata. Quem ganhar, ganhou. Quem perdeu, chorou. E só vamos, mano. FA Cup. Beleza, galera. Vamos lá, então, o jogo contra o Manchester United pela FA Cup. Time todo titular. O Wilfred toca a setinha azul, né. Se ele não render bastante no segundo tempo, eu já troco ele. Né, mas... Eu tô mantendo a fé nele por causa daquele jogo lá, vocês lembram, mano. Aquele jogo que ele meteu a streak com a setinha azul. Então, quer dizer que ele... Joga muito bem. Ipa, Cristo tá de volta, mano. Relaxa, mano. Agora vai fazer gol fácil aqui não, hein. Mas... Ele meteu a streak com aquela setinha azul, mano. Então... Então... Então, se você não mantendo a fé de que ele pode jogar bem, assim. O Wilfred de bola jogada, nossa. Que isso, cara. Pedro Cão ali. Mas foi certinho pro... O jogador dele, velho. Fechamos a pelota. Olha só, o passo pro Wilfred bateu de prima. Bateu mal. Por cima do gol. Olha o Master... Tomando, olha. Olha só, velho. Que isso, Stevenson. Olha só, o que ele bateu bem forte, cara. Para mim, não vai ser a última que ele tem hoje. A precisão tem que melhorar bastante, cara. A técnica também, né. Porque ele não tem... Ele não bota a curva no chute dele. Sempre bate reto, mano. Sempre falo isso pra vocês. Ele bate reto, cara. Mas tem que botar a curva aí, mano. Tem que bater pro gol, tá ligado? Olha o Lukaku, mano. Tentou ali bater ali de... De vôlei, de bike, sei lá, mano. A bola pegou. No pé dele, ele foi pra trás. Ele me chutou a bola. A bola que chutou ele. Ah, Lukaku roubou ali. É perigoso. Boa, mano. Que isso, rapaz. Que violência ali do Matete. Que viverá o cartãozinho, mano. Só pegou firme. O Fogbaio tentava reclamar, mas... É tarde, mano. Ó, subiu pro Wilfred, bateu pro gol! Tava dentro! Roupada de bola! Tentaram fazer um gol assim, na gente igual. Só que a gente não desperdiçou, mano. E tá aí. Eles têm Lukaku, a gente tem o Wilfred, mano. Enquanto o Bradford foi maior que 9. Sempre seremos melhor. E tá aí. Um a zero, mano. Falei, mano. Não pode deixar ele de fora, não. Não pode deixar ele de fora, mano. Olha só os caras chegando. Lexi Sanches por cima do gol. Até que esse colegas Sanches tava jogando aí no Manchester. Nossa, o que o Wilfred fez! Meu Deus do céu! Que golaço, mano! O Manchester United já virou carrasco já, mano. Não, na verdade, o Wilfred virou carrasco é do Manchester United, mano. Olha só, velho. Meu Deus do céu. O Wilfred tá jogando não é brincadeira, galera. Não é brincadeira. Jones pra trás. Olha só, mano. Fica esse cara aí, cabida assim. Marcos Borro. E vai tomar no cantinho, cara. 2x0 com a setinha azul que o Wilfred tá fazendo. É brincadeira, mano. Olha o Stevenson puxou pra esquerda e tá lá dentro! O Stevenson apareceu de novo, mano. Depois de um tempinho sem fazer gol. Apareceu num jogo super decisivo, velho. E é esse aí da FA Cup, velho. Mata, mata. Contra o Manchester United, tá aí. Esquerdinha mesmo, hein, mano. Sem desperdício nenhum. 3x0 pra matar o jogo de vez. E o Wilfred Hampton vai se classificando para as quartas da FA Cup. Olha o Stevenson subindo de novo. Linda jogada. Vai bater pro um gol! Pro meio da réia, velho. Vai ter batido antes, só que esse jogo fica travando tanto. Tá aí, galera. Saída pro... Do Wilfred e... Também do... Zero pra entrada do Simone Zaza. Dar uma oportunidade pra ele. E também... A entrada ali do... Nasciq. O Zaza ali mesmo de fora da área! Pra fora! Foi uma boa jogada. Olha só a jogada! Meu Deus! Entrou! Gol! Gol do Manchester United. Ele vai ter uma mata de direita. Boa jogada, hein, velho! Você viu um gol com a porteria? Uma jogadinha que eu nunca... Ou quase nunca vejo, meu Tomer. Nunca vi. Não lembro de ter visto. A máquina fazendo um tipo de jogada como essa. Impresionante. Gol como este são uma maravilha. Olha só! Essa jogadinha é manjada, assim, né, do Play 2. Que a gente costuma fazer bastante. A máquina... Não costuma fazer, não. E a percepção da... Da presença do... Do Juan Mato ali foi bem rápida. E tá aí, mano. Foi chorado, mas foi. 3x1. O Stevenson também de esquerda apareceu! Essa é a primeira vez. Coisaça do The Hair. Ok. Tinha uma jogada do jogo, galera. Na sig. Chamou o Zaza. Batiu! Ah! Demone, insci muito. Ele dá um gol pro Zaza, mas... Não deu, mano. Mas o que importa que estamos classificados para esse semifinal? Até desculpa aí vocês. Eu falei... Quarto de final, né, naquela... Naquela hora do gol do Stevenson. Mas... É semifinal, galera. Semifinal parece semifinal. Da FA Cup, galera. Vamos ver qual vai ser o nosso adversário, cara. O Manchester United já era. O nosso freguês já, mano. E o Wilfred brilhou, né? Com a setinha azul. Marcou dois gols ainda. O Alex Sancho foi lesionado. Já que eu nem lembro do carrinho que eu fiz. Ah, lembrei, lembrei. É um que o Juve deu vantagem lá. E o Wilfred provavelmente é da sua artilheira dessa FA Cup, né? Com três gols ali. Então, mano. O Arsenal também se classificou. E vai pegar o Chelsea. E ganhou do Tottenham por 3x0. O Chelsea deu o troco aí, né? Acabou. De perder pro Tottenham por 2x1 na Liga. E o Chelsea deu o troco aqui na FA Cup por 3x0. O Liverpool também ganhou de 4x0 no Huddersfield. Vai ser o nosso adversário. Estamos muito enrolados, velho. Muito enrolados mesmo. Pegando o Liverpool na semifinal. Mas é o que temos pra hoje, cara. É, e como eu disse, o Wilfred realmente é o artilheiro. Junto com o Harry Kane e o Roberto Firmino ali. Na FA Cup. Dois agora tentaram contratar dois jogadores aí. O Lianco, né? Esse jogador brasileiro que é um lateral. É zagueiro, mas ele serve como lateral também. Ele tem que contratar esse Abelardo aí, que é um turco. Deve estar errada a nacionalidade dele. Porque esses nomes aí não parecem ser de distintos países que mostram ali, não. Mas conseguiu contratar o Lianco, né? O lateral. O Abelardo, eu falei. E, mano, o Neu tá querendo por conta do Stevenson. Antes era o Napoli. Agora o Borussia também quer ele, velho. Vamos ver quanto que eles estão oferecendo aí. O Borussia tá querendo por 60 mil ou mais do que o Napoli tava oferecendo. Não vamos de jeito nenhum passar o Stevenson. É, de fato, esse Lianco é bom, cara. Ele vai servir bastante pra gente. Às vezes vai até substituir o Dendoker, né, cara? Na habilidade um pouquinho inferior à dele. Porque ele tem velocidade. Isso é bastante importante pra nossa zaga. Eu acho que eu vou deixar o Dendoker. O Dendoker não é nem zagueiro. Ele é volante na posição de origem. Eu deixei ele aqui improvisado mesmo. Ele serve como zagueiro também. Ele tá mostrando, né? Mas acho que eu vou colocar o Lianco como titular, velho. É, de fato, ele é melhor. O Lianco é bem mais jovem. Ele vai evoluir muito rápido, velho. Então tá aí, galera. Novo reforço pro nosso time, o Lianco. Se alguém souber de onde ele é. Se ele existe mesmo na vida real. Ah, claro que existe, né? Mas não sei se é brasileiro, não. Beleza, galera, então vamos lá. Sem mais enrolações. Jogo, vou aí contra o Forra, né? É, Brony. E... King de fora, né? Por causa do... Setinha. Pra baixo. Vamos dar um descanso pra eles também. Já fizeram bastante. Os asas agora de longe. Já provou que pode ser um excelente... Substituto aí pro Luflade, mano. Quando o 10 não tá, o 9 tá, mano. Tá aí. Que golaço, hein? Primeiro ataque, os caras nem sentiram o cheiro ali. Do jogo começar. Olaço, olaço. Assistência do Roman. 1x0 já em cima do Forra. Mal começou, hein? Olha os asas de novo. Basta a esquerda. Agora ele tirou. Caraca, de mão trocada ali. Ah, qual foi? Ih, é nossa, hein? Boa. Ele tirou de mão trocada ali. E com o mendinho ainda. Stevenson. Pra cima. Superava a defesa. Nossa, que bobeada pro C-100. Esse cara nunca cansa, velho. Nunca cansa de jogar bem contra a gente. Mas dessa vez ele falhou ali, hein? Fica aí. Olha o Stevenson. Todo mundo ali atrás recuado. Olha só, geral marcando ali. Os asas. Olha só como é que ficou esse espaço no campo. Olha lá. Se eu tivesse visto coisas lá em cima. Eu mandado pra ele. Olha os asas. Nossa, fez uma excelente jogada ali no Stevenson. Tá jogando muito bem pelo meio, velho. Stevenson tá brincando. Olha o que a gente vai fazer nos testes, né, velho. A gente vai vendo a posição que o cara joga melhor na trave, Stevenson. Que pancada, mano. Acho que mesmo assim errou. Olha o Narsig. E bateu pro gol. Tentou ali. O goleiro segurou, mas eu tive dificuldade, hein? Olha os asas de novo. Bateu colocado. Meu Deus, hein? O goleiro tá vendo merda. Eu só passo pro CCM1, mas tá impedido. Ainda bem. Olha só a bela passagem. Eu fico bolado, cara. Fico com a máquina nesse vídeo de hoje. Porque estão tendo uma percepção muito rápido. E o cara mal passou. Geralmente a gente espera um tempinho, né, pra tocar. O Stevenson bateu colocado. Do rasteira. Pra fora. E agora tá muito manjado, já, mano. Olha só, CCM1. Meu Deus, CCM1. Larga da minha vida, mano. Cara chato. Tô com trauma desse maluco, hein, já. Ele ganhou da gente no primeiro turno. Se eu não me engano. Foi com gol desse cara aí. CCM1, chatão. Não é o que foi, não. Não sei se a gente perdeu, mas foi um bagulho bem chato. Aconteceu. Passou o Ziro sozinho. Passou não foi muito bem. Ah, tem que deixar o Schumann pra trás, mas não deu certo. Olha o Stevenson. Meu Deus, Stevenson. Acerto o gol, mas de uma forma que vai ser gol, tá ligado? Bora, Stevenson. Olha os asas. De direita, errou. Na verdade, o passe era pro... Ó, pra quem? A gente já era manjado já, né? Era pro João Moutinho, velho. Não era pro Zazu. Só que tá bom, né? Deu certo. Mais ou menos, entre aspas. O Zazu subindo. Será que faz hoje? Quase, mano. O Rodrigo tirou. Ainda é ele. João Moutinho faz o teu, mano. Saudade. Saudade, mano. João Moutinho fazendo o gol. Depois de muito tempo. Tá aí. Dois a zero. Em cima do Furra. E o gol do João Moutinho. Não tem preço. Boa. Tá lá dentro, mano. É gol do Capita. Comandante do time. O cara que faz o jogo rodar. João Moutinho. Dois a zero. Ó, os caras chegando. Bom, Patricio. Que defesaça, mano. E o Bennett te afasta. Foi uma boa jogadora do Furra, hein? Os caras chegando. Nossa, cabeceio colocado. Não tinha nem como, velho. Churli. Ah, não. Churli se semou, mano. Que bando de cara chato, hein? Esse é o terceiro ou quarto gol que ele faz na gente, já. Juntando rumo a estrelato e... Nossa, meu Deus. Os cruzamentos estão muito bem deles, né? E até aí, mano. Tinha nem como, velho. Golaço de cabeça do Churli. Diminui, Furra. Dois a um. Auxílio, essa boa jogada. Bates pro gol, Stevenson. Cara, ele tem que melhorar muito essa técnica. Bater pro gol, velho. Técnica de chute tá muito baixa dele, cara. Que isso, rapaz. Falta uma hora dessa? Aí não, hein? Alves, cara. Alves, cara. Rufonte. Bater pro gol. Vem o Patricio. Falou sobre ele, eu sei se é um ou não. Caraca, não, o Diallo. Esse cara acabou de entrar, velho. Que jogo, galera. Que jogo, mano. Essa liga tá bem difícil, hein, cara. De novo, mano. Tomando empate de dois a dois. Agora o Diallo. Achei que era o Sessão de novo. Mas acabou que ele esqueci o Diallo. Entrou... No lugar dele, né. O Patricio pegou. Não adiantou muita coisa, não. A verdade pegou na trave, eu acho. Deixa eu ver. Não, ele pegou e a bola bate na trave. Tipo, a mão é a bola bate na trave. Ai, meu pai do céu, hein. Essa primeira linha que tá pegando fogo, galera. Tá difícil. Olha só, mano. O cara batendo tem que tirar o zero que ele tá cansadaço já. Colocar o Ruben aqui, botar o Martinho Olson. Acho que é só. Tá, toma o amarelo pro James Morrison. O Stevenson apareceu bem pro... Nossa, bateu lá naquela barra que fica atrás do gol, mas não vai pro gol, velho. Meu Deus, Stevenson. Faz esse gol, mano. Olha o Zaza. Deixa ele sozinho, não. O Zaza, não. Cara, que jogada que passa, mas o Zaza não aproveitou, velho. Fica que nem enche muito, cara. Mas ele tem uma mania de isolar mesmo, cara. É dele. Não, 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 não. Isso, o Lianco. Boa. Bom que ele é um pouquinho alto, né, cara. Novo jogador aí, nossa. O Lianco de novo. Boa, Lianco. Vem, Stevenson. É contra-ataque, hein. É contra-ataque, hein. Já vai pro meio, já. Tá batendo ali mesmo, mas não dá. Vem, Zaza. Passa esses caras aí. Vai que é tu, Zaza. Vai que é tu, mano. No finalzinho. E tá lá dentro. Que vitória heróica, cara. O Will pra mim deve tá como, mano. Se revirando de alegria lá no banco. Nem no banco, né, pequenininho. Foi escalado, mano. Mas tá aí. Boa, Zaza. Tava contando contigo mesmo, hein. Que bom que eu posso contar com você. E tá aí. 3x2 no finalzinho. Deixa eu ver já quantos minutos que tá. 88, cara. Que jogo é esse? Que jogo é esse, rapaziada. Lembra? Os dois últimos jogos da Premier League foram... Enlouquecer, né, cara. Premier League tá fazendo jus ao seu nome, né. Boa. Aí, Stevenson. Último contra-ataque do jogo. Não deu. Acho melhor o juiz acabar, hein. O que vocês acham? Acaba essa porcaria logo, mano. Ó. Boa. Acabou, mano. Pra finalizar o vídeo com chave de ouro. Jogasso, jogasso. Simplesmente jogasso. Digno de Premier League. Até aí, galera. Vitória. 3x2. Um show espetacular. O Stevenson não foi nem gol na assistência, mas ele foi o segundo melhor jogador da partida, velho. E realmente. Porque teve mais presença, né. E o Zaza, claro. Melhor jogador. Tirando 7,5. O Utled entrou pra fazer assistência ainda. Muito bem. O Roman também deu assistência. Geral jogou bem. Geral jogou bem. O Patrícia poderia ter tirado uma nota melhor, né. Mas infelizmente o gol tirou um pouquinho do mérito dele. O goleiro dele tirou mais nota do que o nosso. Porque ele teve mais defesa, né. Olha lá, a gente chutou 9 vezes por gol. Sendo que só 3 foi gol. Então, 7, não. 6 defesas. Teve mais defesa ali. O goleiro, então, tirou uma nota melhor. Bom. Arsenal ganhou. Então, ainda estamos atrás dele, né. Liverpool também, então. Nada, se mover a cabela. Então, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Jogássemos, jogássemos. Tá ficando cada vez mais difícil. Você pode perceber. Olha lá. Posta de bola. 50, 50. Tá muito pau a pau. Espero que continue assim, cara. Porque fica bem melhor assim. De fato, né. Senão, ainda mais interliga, mano. Então é isso. É, eu não acho que valeu, falou. E até a próxima. Tamo junto. E aí Tchau, tchau.